Boa tarde a todo mundo, mesmo de maneira remota. Vamos iniciar a vida, vamos dar continuidade. A gente inicia hoje, nessa disciplina, Metodologia 1, o seminário sobre o Schaefer, Raymond Murray Schaefer. Mas antes de falar, de começar o seminário, eu queria dar algumas, esclarecer algumas coisas que eu imagino que vocês estejam em dúvida. E muita gente ansiosa, querendo saber como é que vai funcionar. Basicamente, essa disciplina funciona com seminários. Eu vou apresentar isso primeiro, mas a gente vai construir tudo coletivamente. As atividades, a parte de leitura comentada, a parte de YouTube, a parte dos aplicativos. Tudo a gente vai fazer de forma coletiva. Eu queria falar um pouco antes sobre a disciplina, porque muita gente tem uma concepção totalmente errada do que essa disciplina faz. Para começar, é uma disciplina obrigatória na carga horária de vocês, de quem faz extensiatura em música. Eu queria que vocês pensassem por que você acha que uma disciplina como essa é obrigatória. Bom, o que a gente vê? A gente vê propostas metodológicas de educadores que eu chamo de gringos, mas são os educadores internacionais. E basicamente são propostas que começam a vigorar no século XX. Essas propostas formam um conjunto de coisas que muita gente chama de métodos ativos de educação musical. E tudo isso é um contexto, né? Mas eu sinto que às vezes muita gente vem fazer essa disciplina com a ideia assim, eu vou descobrir o elixir da juventude. Eu vou descobrir a pedra filosofal. Eu vou descobrir o novo Ronaldinho Gaúcho. E não é bem por aí. Essa disciplina é obrigatória pelo seguinte, vocês estão fazendo licenciatura e vão se formar para dar aula basicamente no ensino regular. Esse curso é voltado para isso, né? E você conhecer as propostas, os referenciais teóricos que a gente chama, as ideias, que hoje são as que... Quando você vê no YouTube, por exemplo, uma atividade prática, e você vai lá e dá um Ctrl C, Ctrl V e replica ela na escola que você dá aula, isso está te fazendo... Às vezes funciona, muitas vezes funciona, mas você, quando você só faz isso, você está sendo um professor, como que eu vou dizer, Ctrl C, Ctrl V, né? Você não entende de onde vêm essas ideias, ou em que se baseou, por que que é assim, ou qual o impacto que traz para os alunos, né? Então a disciplina visa isso, que a gente conheça essas ideias. Dificilmente você vai achar um cenário onde você vai replicar fielmente, 100%, uma proposta metodológica de qualquer educador. Mesmo na metodologia Suzuki, que é uma coisa um pouco mais ortodoxa, mais voltada para o ensino dos instrumentos, assim, vocês vão ver que as escolas hoje em dia fazem adaptações, porque a ideia do Suzuki, a ideia do Schaefer, que ainda está vivo, são ideias que servem para determinados contextos. A maioria das vezes o que a gente faz é conhecer essa ideia a fundo e adaptar para o meio que a gente vive, beleza? Então eu gostaria que vocês entendessem a importância da disciplina, porque eu sinto que a maioria só quer passar por ela como se fosse uma coisa descartável. E ao contrário, ela não é obrigatória à toa. Você imagina que 10, 12, 15 professores, doutores, sentaram numa mesa e decidiram ali, de forma colegiada, que essa disciplina seria obrigatória e que vocês não poderiam passar sem ela. Vocês deviam pensar assim, deve ter um motivo, né? Então eu convido vocês para vir nessa viagem e conhecer a ideia desses caras. Provavelmente a gente não vai conseguir passar por todos que estão no livro. Vamos passar pelos principais. E aí eu já instigo vocês a fazer uma coisa também. O aluno não deve esperar que a universidade e o professor mastiguem as coisas e dêem na boquinha dele. Eu estou trazendo um livro importantíssimo, um livro que foi referenciado por outros professores, um livro que já foi citado por gente importante da área da educação musical. Esse artigo, por exemplo, para vocês verem aqui, ele é escrito pela Marisa Fonterrada, que é uma referência para todos da educação musical. A Marisa Fonterrada trabalhou diretamente com Schaefer, ela traduziu vários livros do Schaefer. Então assim, só gente fera escreve nesse livro. Cada educador tem o artigo escrito por alguém especialista nele. Por isso eu vou convidar vocês a usar esse livro como base para a aula de vocês. Pode ser dessa forma que eu estou fazendo, uma leitura comentada e propostas de atividades, mas pode ser de outras maneiras. Pode ser PowerPoint, pode ser um fichamento, da forma que vocês acharem mais interessante. Mas se baseia no livro, porque é um referencial ótimo. Tudo bem? Então a gente vai começar aqui, e eu vou... Deixa eu falar um pouquinho antes sobre a avaliação. Como é que a gente vai avaliar isso? Deixa eu mudar de tela aqui para vocês verem. Vamos lá para o podcast. A avaliação vai ser feita em podcast. Como assim, professor? Ao final de todo o seminário, que geralmente vai levar uma, duas aulas, eu quero ouvir de cada um de vocês com a sua voz, com a sua... Quero que vocês metam a voz de vocês e me explicam qual que são ou qual que é a ideia pedagógica desse cara. Então a gente vai falar do Schaefer. Todos vão me mandar um podcast. Eu já criei um canal no Spotify, Educartistas Musicais. E vocês com esse aplicativo aqui, baixem ele também. É o... Conheci esses dias. Deixa eu ver como é que eu viro essa telinha aqui para ficar melhor para vocês. Deixa eu ver se com a rotação dá. Não está virando aqui, mas... Deixa eu ver o que eu faço. Deixa eu voltar. Tirei a rotação. Vamos lá. É, o aplicativo não vai virar legalzinho, mas dá para mostrar assim meio tortinho mesmo. Vocês vão baixar e vão fazer o que eu fiz. Fussar nele. Basicamente, ele tem uma facilidade que é a seguinte. Ele já posta direto no Spotify. Eu quero um podcast de um minuto. E ele é bem legal que você grava a sua voz e depois tem um banco de dados com várias musiquinhas para você já colocar de fundo. Fica bem legalzinho, né? Vocês vão ouvir um que eu deixei no Google Classroom. Mas basicamente seria isso aqui, ó. Você vem... Está meio tortinho aí, porque eu não estou conseguindo virar a tela. Mas basicamente é assim. Você vem aqui em mais, né? E tem o microfone e você grava. Vamos ver se eu gravo alguma coisa aqui. Alô, alô. Teste testando. Esse é o podcast do região. Vamos falar aqui sobre o Schaefer. As ideias principais pedagógicas de Schaefer são... Enfim, estou fazendo aqui um teste, né? Vou parar. E aí, vocês têm um minuto para me explicar com a voz de vocês. E é assim que eu vou avaliar o que é a ideia pedagógica do educador do seminário. Todo mundo. Isso é individual, tá? Aí, olha só. Depois que eu gravei, por exemplo, você pode vir aqui e adicionar a música de fundo. Cliquei em adicionar a música de fundo. Vou pôr qualquer uma. Você pode ouvir ela antes. Fica bem profissional. Vamos pôr essa? Desculpem. Ah, deixa eu... Aí. Vamos dar uma coisa aqui. Alô, alô. Teste testando. Esse é o podcast do região. Vamos falar aqui sobre o Schaefer. As ideias principais pedagógicas de Schaefer são... Enfim, estou fazendo aqui. Está vendo? Com musiquinha no fundo e tudo. Depois, eu salvo. Se eu tiver gostado. Boto aí um nome de segmento. Está meio tortinho, mas vocês vão fuçar isso em casa. Deixa eu tirar aqui para vocês. Vocês vão mexer em casa. Eu fiz assim. É só baixar e fuçar que vocês vão descobrir. O canal já está... É só logar. Você pode logar com esse login que todo mundo está usando. É do Cartistas Musicais, arroba de e-mail.com. A senha já está para vocês no Google também. Aí, deixa eu ver aqui o que eu boto aqui que está pronto. Adicionar a gravação ao episódio. Aí você vai e publica. Já fica lá certinho no Spotify. Quer ver? Coloquei aqui... Gravar... Ele está processando. Porque a internet está processando. Bom, depois de qualquer forma, eu vou continuar. Depois de qualquer forma, eu faço um tutorial. Mas é simples assim. O próximo passo seria publicar. Ele está abrindo aqui. Está em processamento. Eu não vou esperar. Ele vai vir aqui. Está vindo para a biblioteca como processamento. Depois você vai clicar assim e publicar. Você vai vir nos três pontinhos aqui. Ah, foi. Esse é o nosso teste. Você vai renomear. Vai pôr seu nome. Então, você vai colocar lá seu nome. Ah, fulano de tal Schaefer. Máximo um minuto, hein? E aí você vai e publica. Então, espera aí. Deixa eu ver aqui. Ó. Você pode editar o áudio. Pode editar a música de fundo. Pararaporuru. Tudo bem. Mas a gente vem aqui no... Aqui está no adicionar. E você... Vamos abrir ele. Exportar. Tem que ir fuçando. Eu achei. Eu achei assim. Fui mexendo. E aí... Ah, não. Importar é para você importar a música. E tudo. Editar a música de fundo. Renomear. Exportar. Estou lendo de cabeça para baixo. Vai ter um campo onde você publica. Tem uma coisa assim que você publica. Bom. De qualquer forma, vocês vão fuçar nele aí. Depois eu faço um tutorial. Que eu mesmo estou com a tela torta aqui. Eu estou esquecendo. Mas então, esse é o modelo de avaliação. Vai ser através de podcast. Tá? Vou fechar ele aqui. Ah, vamos falar um pouquinho também. Antes da gente entrar no texto. Das coisas que estão dando dúvidas para vocês na... No Google Classroom. Vamos pegar aqui metodologia 1. Deixa eu achar um lugar legal para essa câmera aqui. Lugar nenhum está legal. Mas vamos lá. Bom. O que vocês precisam saber disso? A maioria já está captando o que vai acontecer. Eu vou só reforçar aqui. Então, a gente tem dois campos. É mural em azul. Olha embaixo da tela aqui. Vou mudar. Vai ficar azul atividade. Então, partimos para atividade. Quais que são os recados que a gente não pode deixar de esquecer? Quando eu estou no mural, eu tenho que olhar a data. Não precisa olhar a data posterior. Nem anterior. É a data do dia da aula. Então, essa data foi 24h08, a aula. Só o que vocês têm que fazer é abrir. E, gente, se tem um texto no anexo, é para ler o texto. Se tem um vídeo no anexo, é para assistir o vídeo. Isso é óbvio. E aí, algumas pessoas vieram me perguntar coisas que estavam no minuto 15 segundos do vídeo. Aí eu falei, ah, a galera não viu. Aí fica complicado. Entendeu? A comunicação tem que ser bem direta e bem específica mesmo. O que tem no mural, vocês têm que ver. Então, esse aqui, por exemplo, era só um cumprimento e tudo. Vamos para o próximo aqui, só para dar uma olhadinha. Ah, aqui já tem informação. Então, você tem que abrir ele. Aqui já... Eu aposto que vai aparecer gente me perguntando qual que é o e-mail para logar lá no Spotify, no podcast, qual que é o e-mail para logar no YouTube. Está aqui, está no mural. Tem que abrir e ler. Aqui está com o contato... Ah, abriu o mural. Está vendo? O e-mail tem senha. Então, vocês só precisam fazer isso. Vamos voltar mais um pouquinho aqui. É só baixar essa telinha aqui. Vamos chegar num terceiro aqui. Ah, a gente tem aqui, por exemplo... Vamos ver esse aqui. Esse aqui é o plano de curso da disciplina. Então, muita gente ficou me perguntando como é que vai ser a disciplina? Como é que vai ser a disciplina? Está aqui no plano de curso. É só abrir o plano de curso e ver como é que vai ser a disciplina. E é lógico, com a prática a gente vai vendo o que vai acontecendo. Mas está aqui o que vai acontecer. Principalmente, aqui está bem descritivo. A disciplina será construída a partir de seminários sobre os educadores internacionais e seus métodos ativos de ensino musical. As aulas deverão abranger aspectos teóricos, técnicos e práticos do ensino da música. Serão utilizados aplicativos como TikTok, Instagram, Smil, BandLab e também as plataformas de comunicação online como Google e Classroom. Bastava ler a dúvida e ir embora. Então, vamos adquirir essa coisa que é básica, mas que às vezes a gente deixa passar. Vamos abrir os murais, acessar os anexos e ver o que tem ali. Vamos lembrar que vocês têm uma disciplina de 4 horas, onde eu estou deixando 3 para vocês. Lerem mural, ler o que for postado e fazer as atividades. Então, vamos fazer isso bem feito. Tem muita gente perguntando coisas que ou está nos vídeos ou está no mural. Vamos lá para a atividade. Na atividade eu quero falar uma coisinha também. Quando a gente vem em atividades, o que acontece? Mesma coisa, você só tem que olhar a data. Não preocupa com o da semana que vem, que talvez eu nem postei ainda. Eu também estou na correria igual vocês aqui. Então, é a mesma coisa. Você abre a atividade, vai ter lá com certeza, nas instruções vai ter alguma coisa para vocês fazerem. Aqui, por exemplo, é uma dica para usar esse aplicativo que eu estou fazendo para gravar, se vocês for fazer dessa forma, e ir explicando um pouquinho do Classroom. Tem que assistir o vídeo, galera. Senão a coisa fica difícil. Senão não anda. Vocês vão ficar repetindo perguntas que já está feitas. Mas o mais interessante é o seguinte. Toda atividade que vocês fizerem, eu não sei qual tela que aparece para vocês, porque a minha tela é diferente, é de professor. Mas toda atividade que vocês fizerem tem que entregar. Olha aqui para vocês verem como é que aparece para mim. Eu vou clicar em uma. Tirar a telinha daqui para vocês verem. Aparece para mim aqui. Atribuído é porque eu mandei para 20 pessoas a tarefa. E com a nota está uma só. Quer dizer que as outras 19 não entregaram. Aliás, tem até uma com nota, é porque eu devolvi a Carolina. O que acontece? Vocês têm que clicar aí. Vocês têm que achar algum botãozinho. Deve ser concluído. Vocês já devem ter manjado isso nessa hora. Eu não vejo a tela de vocês. Porque aí o sistema automaticamente computa a nota de vocês. A maioria das atividades não estão entregues. Elas estão ficando para mim como atribuídas. Está vendo? Aí eu geralmente mando para vocês. Ela está com a nota aqui só, Mariana. Ela está com um ponto em um. Para que é isso? Para eu saber que vocês... Então, se essa atividade era se inscrever nas redes sociais, eu tenho que saber que vocês se inscreveram. Se vocês não devolverem ela para mim, como é que eu vou saber? Se a atividade era assistir um vídeo, uma palestra, alguma coisa, eu tenho que saber o que vocês fizeram. Então, mandem as atividades. Cliquem em todas, façam e mandem. Acho que é concluir ou enviar alguma coisa assim. Tá bom? Não esqueçam disso. Bom, aí a gente segue no mesmo esquema. Ficar de olho na aula. Então, se essa aula, por exemplo, de Schaefer, vai acontecer no dia 31 do 8. Vocês vão estar vendo o dia 31 do 8. Vai ter um mural para essa data e vai ter as atividades para essa data. Você vem nela e vamos fazer o que tiver que fazer nela e entregar. Então, nesse dia vai ser a escolha dos grupos. Não precisa ficar antecipando as atividades. Não, senão o que vai acontecer? Vocês vão fazer trabalho demais num dia e no outro nada. Tudo está planejado para acontecer no seu tempo. Basta seguir as datas e fazer as atividades e entregar. Tá bom? Aí, por último, gente. Por que eu escolhi essa coisa do comentário? Vamos lá. Dúvidas. Tanto no mural quanto nas atividades, você vem nos comentários. Algumas pessoas já estão trabalhando legal com isso. Outras pessoas estão publicando. Outras pessoas estão conversando entre si. Para conversar entre si, eu vou postar já já. Porque nem eu tinha isso, os contatos de vocês. A secretaria não tinha. O Fábio mandou uma lista que faltava muitos números. A Isabela ajudou pra caramba, mas não conseguiu todos os números e os contatos. Nós estamos providenciando isso. Isso é uma falha administrativa. Mas eu vou tentar publicar o máximo dos contatos que eu tiver para vocês conversarem entre si. Então, para montar um grupo, vocês têm que entrar em contato um com o outro. Não é colocar no comentário, não. Senão, o que vai acontecer? Vai ficar ali 200 coisas de conversa particular um com o outro. E, às vezes, tem uma pergunta ali no meio importante que eu não vou nem perceber que está e não vou conseguir responder. Tá bom? Então, comunicação interna. Criem aí os grupos de WhatsApp de vocês, essas coisas. E o comentário fica para dúvida específica da atividade ou do mural. Outra coisa que aconteceu muito também com outras turmas, nem foi aqui com vocês, é que a pessoa estava com a dúvida, um exemplo, sobre uma atividade X. E fazia a pergunta lá no mural Y. Sabe? Então, já tem o campo comentários no mural e na atividade para você perguntar especificamente sobre esse mural ou sobre essa atividade. Então, rapidinho a gente vai pegando isso, tá? Agora, saindo desse papo de controle, a gente vai se ajeitando. Não se preocupe quanto a isso. Vamos começar na parte boa. Vamos começar com a aula sobre o Schaefer. E é o seguinte. Aqui, quem já trabalhou comigo me conhece, né? Eu tenho por hábito, aí já é uma coisa minha, de todas as aulas, da gente ouvir música, né? Essa é uma percepção minha de que a gente cada vez ouve menos. A gente está num mundo onde todo mundo só quer falar, né? E todo mundo angustiado, todo mundo com um coraçãozinho cheio de angústia, né? E a gente perdeu o hábito de escutar. Então, hoje, uma música como a que a gente, uma peça que a gente vai ouvir aqui do próprio Schaefer, que é a compositor também, de sete minutos, eu tenho certeza que tem gente que vai dormir ou que vai se desconcentrar. E não é culpa de vocês, né? É porque a gente está indo para um mundo cada vez mais instantâneo, cada vez mais vazio e fútil, cada vez de você ter que se comunicar em 140 caracteres ou em 30 segundos de um TikTok. Então, a gente também tem que lutar um pouco contra isso, né? E o que vão ser das peças de 40 minutos? As óperas vão acabar? O que vão ser, né? Eu acho que a gente tem que treinar o cérebro com isso também. E esse é um compromisso meu. Em toda disciplina minha, a gente vai ouvir música. Na apresentação de vocês, eu quero que vocês tragam também. Como vai ser em grupo, vocês decidam uma peça, ou se quiser mais de uma, mas alguma coisa que não passe de dez minutos, né? Eu escolhi uma peça de sete minutos do próprio Schaefer e queria iniciar a aula com a gente ouvindo essa peça, né? Vamos ouvir ela inteira, tá bom? Convidar vocês aqui. Convidar vocês aqui. Boa. 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 Amém. 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 Bom. Então a proposta é essa. Que a gente consiga sempre ouvir música, né? Sem necessidade de ser do educador, mas geralmente é. A maioria dos educadores são também compositores, né? Então a gente consegue fazer essa mescla. No caso do Schaefer, o que que vai acontecer? As próprias obras dele já dão uma pista boa pra gente do que que... Quais são as premissas dele, né? Então a gente consegue imaginar o que que ele imagina como educação musical a partir das obras dele. Essa peça, por exemplo, ele tem muita coisa pra coro. Porque ele aí já dá uma pista. Uma das frentes do Schaefer é a voz, né? Ele fala muito da questão de que a gente já nasce cantando por causa do balbucio, por causa das brincadeiras infantis quando a gente é bebê ainda, né? Mas enfim, vamos pro texto agora. Então fica isso, esse pedido. Que vocês tragam. Pode ser uma, pode ser duas. Que não passe de dez minutos. De zero a dez minutos. Pode ser duas obras. Ou três, quatro miniaturas. Mas vamos ouvir. Vamos ouvir música. Se tiver relação com as ideias do educador, melhor ainda. Então vamos lá. Partir pro texto. O que que é uma leitura comentada? É que quer dizer que é um texto que eu já li. Esse livro eu li três vezes, graças a Deus, e não me arrependo. E pra você fazer uma leitura comentada, você já tem que ter uma base do assunto. Então o que que vocês vão fazer? Vocês vão ter que ler. Cada grupo vai ter que ter lido o seu capítulo antes todo. E procurar coisas de apoio. Vocês vão ver que eu trouxe atividade de apoio da Unesp. Eu trouxe o áudio, a obra do Schaefer. Nós vamos também ver ele mesmo explicando a metodologia dele. Schaefer por Schaefer. Então vocês tem que achar mecanismos de acrescentar o texto. Bacana? Mas vamos pra ele agora pra vocês verem como é que o texto é bacana assim. Vamos lá. Ecologia Acústica, Teatro de Confluência e Relação Arte Sagrada. Schaefer é um homem de múltiplos interesses. Autor de consistente produção artística e literária que vale a pena conhecer. Não só por seu conteúdo desafiador e apaixonante. Como pelo fato de que, no decorrer do tempo, cada vez mais claramente, ela tem se espelhado e se tornado porta-voz de seus posicionamentos filosóficos e de sua visão de mundo. Para que o leitor brasileiro possa se aproximar de suas ideias e compreender as posições defendidas por Murray Schaefer, destacam-se aqui três eixos que caracterizam seu pensamento e podem ser encontrados aberta ou veladamente em sua produção. O primeiro eixo, a relação som-ambiente. O segundo, a confluência das artes, que é basicamente essa mistura, né? Como é que as coisas estão conectadas. E a relação da arte consagrada. Simbora! Aí ele vai falar agora dessas três, que ele tá chamando aqui de três pilares, né? A relação som-ambiente. O primeiro eixo a ser destacado, a relação entre som e o meio ambiente, concentra o foco de interesse de Schaefer que, para caracterizá-la, criou a palavra soundscape. Isso é muito famoso, todo mundo já ouviu falar. Traduzida nos países de língua latina como paisagem sonora. Tá lá no livro do Schaefer, que foi reeditado em 2001, livro de 77. A relação entre o homem e o meio ambiente tornou-se bastante complexa a partir da Revolução Industrial. Quando a industrialização, o advento da maquinaria pesada e a introdução de novas maneiras de ser e estar no mundo, começaram a provocar desequilíbrios, que atualmente chegam a níveis assustadores, além das preocupantes consequências que todos conhecemos, como aquecimento global, envenenamento de rios, desmatamento e tantos outros fenômenos característicos desse descontrole. Muitos cientistas têm nos alertado a respeito desse estado de convulsão e argumentam que esses desequilíbrios podem ter efeitos terríveis sobre as gerações atual e futura, e mesmo sobre a vida do planeta. Este mesmo estado de desequilíbrio é detectado por Schaefer em sua pesquisa a respeito da paisagem sonora, que o tem levado a desenvolver trabalhos no campo do que denomina ecologia acústica. Por ser músico, seu interesse pelo som é prioritrado e critica a sociedade contemporânea por ter se descuidado desse fenômeno e das relações que o homem estabelece com ele. Examinando a legislação a respeito do ruído em várias partes do mundo, Schaefer percebeu que, na maior parte das vezes, tanto agora quanto no passado, as leis que tratam do som ambiental têm caráter restritivo e punitivo, e não qualitativo. De acordo com ele, não basta criar em regras, leis e proibições para que a problemática do excesso de ruído ambiental e de poluição sonora, que hoje assumem níveis alarmantes, seja atacada. É preciso aperfeiçoar os modos de apreensão do som pelo homem, valorizar sua importância e fazer um profundo trabalho de conscientização a respeito de seu impacto no ambiente, por indivíduos e comunidades, tornando-os cúmplices de um processo de construir campos sonoros adequados a cada um e a sociedade em que vivem. Esse tem sido o grande objetivo do trabalho de Schaefer, que desde os finais da década de 60, vem procurando desenvolver entre alunos e pessoas que o cercam a consciência a respeito da paisagem sonora. Isso é palavra-chave, consciência. Os sons que estão ali a gente não ouve, não esqueçam disso. Em muitas de suas composições, ele chama a atenção do ouvinte para os sons que considera importantes de serem ouvidos, e hoje estão sendo esquecidos, como os sons da natureza, de animais, ou dos elementos água, neve, fogo. Em suas composições, Schaefer tem se inspirado bastante nessas sonoridades, como pode ser ouvido nas obras como Miniwanka, Snow Forms, Sun e Fire. Apenas para citar algumas. Vocês podem, por curiosidade, se quiserem, enquanto vai tomar um banho, enquanto está tomando um café, ouvir essas quatro peças aí. Os outros sons inspiradores são imaginados como um jardim sonoro, que em vez de flores tem sinos. Isso está falando da obra A Guardian of Bells. Ou vozes míticas das personagens Princesa das Estrelas, Lobo e Inimigo dos Três Chifres em The Princess of the Stars. É obra escrita para ser executada à beira de um lago. Ah, eu escutei essa peça. Eu escutei essa peça. É bacana pra caramba. Muito legal de pôr. Vocês podiam fazer um favor, esquece tudo que eu falei e ouça só essa. The Princess of the Stars. E aí, o que vocês fazem? Vocês fecham o olho e ficam ouvindo e ficam tentando imaginar se não vem na cara essa questão do lago. Passa pela percepção na hora. Foi muito interessante. Eu fiz essa experiência com outra turma. A confluência das artes. Esse já é o segundo pilar que ela está colocando, a fonte errada. O segundo eixo, a confluência das artes, é um ideal cultivado por Schaefer, um novo gênero criado por ele, intitulado Teatro da Confluência, e que faz questão de diferenciar de outras formas de integração de linguagem. Nas notas, a partitura de Pátria 1 e Pátria 2, ela explica. Idealmente, o que estamos procurando é um novo teatro no qual todas as artes possam se encontrar, cortejar, fazer amor. O amor implica troca de experiências, mas não pode nunca significar negação das personalidades individuais. Eu chamo teatro de confluência porque confluência sugere um fluir junto, não forçado, mas inevitável. Isso é o Schaefer falando, tá? São coisas que estão na bula da peça dele. Como os tributários de um rio. Escolhendo esse título descritivo, estou rejeitando muitos outros que poderiam, talvez, ser considerados muito próximos ao que têm em mente. Um desses termos é teatro total. Teatro total é um... O teatro total, arte total, é a terminologia da música contemporânea, né? Então, ele está propondo uma nova terminologia aí. Outro é o teatro absoluto. E o terceiro é o obra de arte total, que seria Gesandstkunstwerke, de Wagner. O Wagner é o Richard Wagner com aquela coisa da arte total, mas, no caso do Wagner, é mais para música e cena, né? Por causa das óperas. Esse gênero nunca foi possível no passado, em virtude da natureza hierárquica de todas as formas de arte combinadas. Assim, no teatro, as artes são subordinadas à palavra, enquanto na ópera essa hierarquia é mais ou menos invertida, mas não menos desproporcional. As obras concebidas para esse gênero devem sê-lo em todos os níveis, simultaneamente. A esse respeito, poderia ser melhor designá-lo cópera, em vez de ópera. Então, isso é uma visão dele sobre essa questão da fusão entre as artes, né? Vamos continuar lendo que vocês vão entender melhor. É o gênero empregado no ciclo Pátria, composto por doze obras em que várias linguagens artísticas interagem, sem que nenhuma delas tenha primazia sobre as outras. Além dessa relação mútua, ela também se relaciona com o meio, pois foram concebidas para serem executadas nos mais diversos ambientes, como a beira de um lago, em floresta, uma praia, um jardim, estação ferroviária, no Museu de Ciências de Toronto. Ah, esqueci, o chefe era canadense, todo o trabalho dele é por lá, vive no meio da floresta, aquelas coisas bacanas. Ou em um estacionamento vertical abandonado. O ambiente, nesse caso, é parte essencial da obra, pois suas características incidem indiretamente na qualidade sonora. Então, é sempre essa relação com o ambiente, sempre com o que está acontecendo, com o real. E se a gente pensar um pouquinho, acima do texto fala da questão da Revolução Industrial. Não é só a Revolução Industrial, é um monte de coisa que está em volta, né? É descoberta no início do século XX da eletricidade, que daí vem o microfone, a guitarra... É toda uma nova escuta que a gente está tendo, né? Basicamente, vocês já perceberam que o chefe trabalha com uma linguagem mais de música contemporânea. O que não quer dizer só ruído e só barulho, né? Vocês viram na peça vocal que ele trabalha menos com aquela sonoridade clássico-romântica, né? Trabalha com sons pouco explorados. A ideia seria essa. Continuemos. Dada a importância assumida pela ideia de confluência na obra schaeferiana, tornou-se importante buscar o significado simbólico dessa palavra, para que este ajudasse a elucidar seu sentido no contexto em que aparece nas obras do autor. O dicionário de símbolos nos esclarece acerca de seu simbolismo, informando que confluência se prende à conjunção e coincidência de opostos. Significa a retomada da unidade depois da separação, a síntese depois da distinção. A junção de coisas e fenômenos aparentemente contraditórios. Ao trazer a público o conceito de confluência das artes, Schaefer vai além da questão da hierarquia entre as linguagens artísticas, que tem ocupado a mente de artistas e pesquisadores durante séculos, apontando caminhos para que o homem, por meio da arte, possa superar a fragmentação e a desagregação atuais, descobrindo maneiras saudáveis de integração, união e obtenção de sabedoria, e superando as sequelas decorrentes do excesso de especialização característico da sociedade ocidental desde o século XIX. Isso tudo são pensamentos dele. Vocês vão ver que o Schaefer tem uma coisa meio filosófica e tal, mas é importante que vocês entendam esses três pilares. Então, confluência entre as artes, a gente já falou, os primeiros sons do meio ambiente, e vamos para mais um, a relação da arte com o sagrado. A relação entre a arte e o sagrado constitui o terceiro eixo das características da obra Schaeferiana. Essa temática foi explorada por Fonterrado em duas obras, Música e o Meio Ambiente, A Ecologia Sonora, e O Lobo no Labirinto, uma incursão à obra de Murray Schaefer. A relação com o sagrado só pode ser apresentada ou aprendida se o homem conseguir relativizar os modelos tradicionais de pensamento, permitindo-se a aproximação com outras formas de reflexão, como a filosofia oriental ou da antiguidade. Aqui só um parêntese. Essa não é uma ideia só do Schaefer. Vocês vão ver que muitas dessas premissas dos educadores vocês vão encontrar em vários outros. Talvez com uma palavrinha diferente, com uma abordagem diferente, com uma centralidade diferente. Mas essa questão do... Na verdade, o que o Schaefer quer é um ouvido treinado para os sons do mundo. E o que acontecia até a década de 50? Até a década de 50, o que era considerado música ou material sonoro eram escalas, melodias, harmonias. A música tradicional, clássico-romântica mesmo, que vem lá da Renascença, do barroco, a música medieval, né? As nossas escalas são gregas ainda. E a partir da década de 50, esse interesse por novos sons traz, obviamente, novas sonoridades, como por exemplo, os sons do Oriente. A música japonesa, a música chinesa, a música indiana passa a ter esse fetiche, ou esse interesse mesmo, essa pitidão de conhecer aqui no Brasil a partir da década de 50, que é também quando se inicia essa coisa da música contemporânea, se fortalece essa coisa da música contemporânea. E o Schaefer está inserido nesse meio. Então, está tudo ligado. Bom, continuando. Do mesmo modo, a compreensão... Deixa eu só tirar esse minutinho aqui para a gente. Do mesmo modo, a compreensão da produção Schaeferiana só pode ser alcançada pela transcendência da apreensão intelectual do saber, pois o sentido do sagrado não é de caráter racional, mas holístico, e envolve todos os canais com os quais o homem conta para se apropriar do existente, para construir, relacionar-se com o mundo e ser capaz de interpretá-lo. Ao outro é assim mesmo. Interpretá-lo ao outro é assim mesmo. Eu estou sem óculos, eu estou dando umas pescadas boas aqui na leitura, desculpa. Refiro-me aos aspectos sensível, perceptivo, motor, afetivo, mental, social, espiritual, além do intelectual propriamente dito. O ser humano só terá acesso a essas dimensões por imersão, quando então o sentido do sagrado aflorará, pela experiência do vivido, num processo de reencantamento pelo mundo. Então, ele está falando menos de religião e mais daquela coisa assim... Quer ver? Vou dar um exemplo do sagrado aqui. Sabe o que é sagrado? É quando você está uma semana sem comer arroz com feijão e você vai para casa e come aquele arroz com feijão da mamãe. Aquilo é sagrado, né? Aquilo é uma maneira de encontrar o sagrado. Então, essa relação da música com o sagrado, para o Schaeffer, vai mais nessa direção do encantamento, da vivência, da comunhão, da troca de experiência, né? Você vê que também é uma abordagem um pouco filosófica ainda, né? Mas vamos seguir. A relação com o sagrado nas sociedades tribais e na contemporaneidade foi profundamente estudada por Micé e Eliade, que enfatiza a perene necessidade de ser humano, de o ser humano buscar respostas para as questões e a origem da vida. Isso é óbvio. Todo mundo fica querendo saber por que o céu azul, para onde iremos, se existe vida após a morte, né? Ele mostra que as sociedades orais, antigas e atuais têm modelos explicativos para o mundo e para a vida, expressos em cada cultura, em seus mitos e origem. Esses mitos, embora não plenamente compreendidos pelo homem comum, continuam presentes na sociedade ocidental, modificados, atualizados, seja de forma explícita, seja como indícios ou resquícios. Schaeffer atribui ao enfraquecimento do valor do sagrado a responsabilidade por muitos dos problemas vividos pelo homem contemporâneo, que vem perdendo as reais motivações que o levam a viver e a se relacionar com o próximo e com o meio de maneira saudável. Então, ele é todo filosófico, mas está todo certinho também, porque as coisas que ele pensa sobre sociedades, os modos de viver, eu pelo menos comungo da opinião e acho que é bem por aí mesmo. Quando a gente fala assim, você está se desespiritualizando, nós não estamos falando de religião, a gente está falando de humanidade, perdendo a humanidade, ficar cada vez mais vazio, mais fútil, mais preguiçoso, né? E esse é um processo que está acontecendo com a sociedade há um bom tempo. O Schaeffer mora na floresta, tem uma casa na floresta, então é um cara com outra mentalidade. Ao falar sobre o propósito da arte no artigo publicado em Pátria, The Complete Cycle, Schaeffer, tradução nossa, afirma que ele deve ser o primeiro propósito da arte, promover mudanças em nossas condições existenciais. Este é o primeiro propósito, modificar-nos. É um objetivo nobre, divino, e existe desde muito tempo atrás, antes que a palavra arte fosse cunhada, para descrever o último tremor transformativo acessível ao homem civilizado. Essa é uma frase dele, né? Desse livro, O Ciclo Completo. Vamos ler ela de novo aqui, que isso é interessantíssimo para entender a filosofia dele. Este dever, este deve ser o primeiro propósito da arte, promover mudanças em nossas condições existenciais. Então, isso é fundamental. A arte... Então, ele não acredita numa arte para o consumismo, ele não acredita numa arte para a mídia, numa arte para vender, para ficar rico, para ficar famoso. Ele acredita na música, né? Que é a principal das artes que a gente trabalha como um instrumento transformador. É isso que tem a ver nessa premissa da arte consagrada. Essa coisa sagrada de transformar pessoas. Vocês devem ter vivido isso na vida de vocês também, né? Como eu vivi na minha. Como que a música transforma, assim, as percepções e o jeito que a gente se coloca no mundo. Bom, continuando. Eu estou sem óculos, gente. Eu estou péssimo na leitura aqui. Vocês desculpam, mas... O meu óculos ficou em outro lugar. Essa matriz de pensamento explica a preocupação de Schaefer em abrir espaço a todos que frequentam suas obras artísticas, né? Membros da equipe da produção, público, instigando-os a passar por uma experiência de transformação pela prática e fruição artística. Ou seja, vamos pegar daqui. Quando chegar lá na hora da gente fazer atividade, vocês vão ver que tem dicas aqui no livro. A gente tem que lembrar disso. Então, tem que ser atividades que permitam quem for fazer uma fruição artística, uma vivência, uma prática, um sentir na pele. É isso que ele quer. Uma das coisas que ele quer. No Epílogo do Ciclo Pátria, essa ideia é levada às últimas consequências. Durante nove dias, um grupo de pessoas de formação e proveniências mais diversas convive no interior de uma floresta canadense. Ele adora essas... Vamos chamar de residências ou de imersões. Ele adora essas coisas. A Fonte Errada fez várias com ele e por isso que ela é uma representante aqui no Brasil das Ideias. Então, durante nove dias, um grupo... Ele está relatando essa imersão. Durante nove dias, um grupo de pessoas de formação e proveniências mais diversas convive no interior de uma floresta canadense, enquanto prepara e vive a saga do Lobo e da Princesa das Estrelas. Trata-se de uma obra de caráter ritualístico que ocorre anualmente no mês de agosto, desde o início da década de 90. Integra o grupo conhecido The Wolf Project. É um projeto do lobo, né? Durante a semana, os membros deste grupo são divididos em oito clãs, numa alusão às sociedades totêmicas indígenas da América do Norte e ocupam quatro espaços diferentes no meio da floresta, distantes uns do outro, o equivalente a uma ou duas horas de caminhada. Cada um desses sítios é responsável pelo desenvolvimento de determinadas tarefas e por oferecer aos demais membros do projeto a oportunidade de viver em arte, em pequenos desafios relacionados a certos aspectos do drama a serem encenados, que, por sua vez, são conectados a personagens importantes da saga vivido no ciclo Pátria. Esse ciclo, na verdade, o que acontece são essas propostas de imersão que ele tem. Então, ele vai sugerindo atividades. É uma coisa, para a gente, pouco praticável aqui, pelo menos da forma que ele faz, mas que a gente consegue adaptar numa escola perfeitamente. Você faz uma atividade assim, não, vamos levar a galera para escutar o som da escola. Todos os alunos lá do sexto ano, do oitavo ano, em extremo silêncio, gravando os sons da escola. Atividade simples, mas que basicamente reproduz essas ideias dele. Né? Vamos seguir mais um pouco. No dia final do encontro, todos se reúnem para a celebração da Grande Roda da Vida, em que a saga que gerou o ciclo, a história do lobo e a princesa, separados por uma série de circunstâncias da primeira obra, é retomada e finalizada no epílogo. Nessa obra, o lobo e a princesa finalmente se encontram, redimidos após muitas e muitas encarnações, cada uma delas representadas em uma das obras do ciclo. Aqui ele está só narrando as obras, né? No epílogo, a distinção entre palco e plateia é extinta. Não há artistas de um lado e espectadores do outro, pois todos os presentes participam ativamente de sua construção. Durante os nove dias em que, isolados no mundo, acampam na floresta, é a expressão mais pura de seu conceito de arte que, embora inspirados em preceitos muito antigos, presentes na sociedade orais e no Oriente, ele considera necessário ao homem da atualidade, como maneira de enfrentar a problemática do mundo contemporâneo, que se mostra na fragmentação, na falta de contato entre as pessoas, na extrema valorização do dinheiro e do poder em detrimento de outros valores humanos. É mais ou menos o que eu falei um pouco antes, né? Tem essa coisa espiritual, filosófica, mas que, na verdade, se você for pensar, é só uma leitura simples do mundo, o que está acontecendo mesmo, né? Amor é lorota quem manda na plata. É basicamente o que ele está dizendo aqui, né? Bom, a experiência de imersão na arte e na vida comunitária relembra a necessidade sentida por Schaefer da redescoberta do sagrado, que é considera fundamental para o ser humano. Ao provocar a realização de rituais pela comunidade do Projeto Lobo e fazê-la reviver o mito da princesa e do lobo, Schaefer instiga os participantes a aprofundar suas experiências de vida, emergindo na experiência do sagrado, considerado por ele um antídoto à vida cíndida de hoje. Modelo que o homem da civilização ocidental escolheu para si. Tem toda essa coisa contra as podridões da contemporaneidade. Nessas ocasiões em que cria ambientes e sugere ações propícias ao desenvolvimento dessa relação, Schaefer atua como educador. É como se, de repente, todos se despojassem de sua vida, de suas experiências, de seus modos de vida, para emergirem em um campo utópico, artístico e mágico, vivendo durante aqueles dias uma sociedade tribal. Os três aspectos presentes na obra de Schaefer aqui destacados, ecologia acústica, teatro de confluência e relação à arte sagrada, são manifestações da mesma atitude e questionamento e crítica em relação aos rumos que vêm sendo tomados pela civilização ocidental a partir da revolução industrial, e que nos tem levado a excessos, hoje reconhecidos mundialmente. Esse tipo de alerta costuma ser feito por Schaefer em diferentes ocasiões e tem provocado alguns ruídos por parte de membros da comunidade artística e científica, que vêem em sua postura um ataque à tecnologia. Na verdade, a crítica de Schaefer é dirigida à falta de consciência do mundo a respeito dessa problemática, reforçada pela atitude de alguns governantes e grandes empresas em diferentes países, em sua meta de obter desenvolvimento e progresso a qualquer preço, sedimentando-se essa opção na expectativa de vultosos ganhos de mercado. Essa posição não é única e tem ressonâncias em uma grande comunidade representativa dos mais diversos campos de estudo que tratam das questões ligadas às relações entre seres vivos e o meio ambiente. Eu vou mostrar para vocês agora um videozinho. Essa primeira aula está ficando... Eu vou tentar dividir no máximo duas horas, ela vai ficar um pouquinho maior porque a gente gastou uns 15 minutos com avisos e preparações, né? Mas o ideal é que a gente parasse aqui, quer ver? Quando começasse a falar de outros campos. A gente pararia aqui em vida e obra, tá? Então, vamos fazer. Vamos parar aqui e aí a gente assiste o vídeo e eu continuo no próximo. Então, Schaefer no Brasil, só para vocês entenderem um pouco. Em 88, esta autora, que é a fonte errada que está falando, ela que escreveu isso aí, foi ao Canadá, com a bolsa de estudos concedida pela Embaixada do Canadá, denominada The Full Enrichment Program. Quando surgiu a oportunidade, lembrou-se de que seria uma boa ocasião para encontrar-se com Murray Schaefer, que já conhecia por meio de alguns de seus livros sobre educação musical publicados na Argentina. Estando lá, a fonte errada teve contato com sua obra, composta por livros, gravações e partituras, com seu trabalho de orientação de professores de música, apresentado em um seminário internacional organizado pela Sociedade Orph, em Detroit. Desse contato surgiram duas ideias. Traduzir o The Thinking Year, que é o Ouvido Pensante, que é um livro muito famoso do Schaefer, para o português e trazê-lo ao Brasil. Sua primeira visita ao país ocorreu em 1990. Schaefer deu dois cursos, um no Rio e outro em São Paulo, ambos patrocinados pela Fundação Vitale. Em 1992, ele voltou, dessa vez ministrando o curso no Rio de Janeiro, em São Paulo. Nessa mesma visão em São Paulo, houve o lançamento do livro Ouvido Pensante pela editora da Unesp, que é onde a fonte errada trabalhou na Unesp toda vida, está aposentada agora. Em 1998, Schaefer retornou com sua equipe para montar uma de suas obras, Pátria Nova, Floresta Encantada, que são, como a gente lê um pouco em cima, são essas montagens meio teatrais. Eu não sei como chamar isso. Podia ser instalações, com essa confluência das artes. Os pormenores acerca desse evento serão cantados mais adiante. Nesse mesmo ano, Schaefer participou de um evento no Rio de Janeiro, na Chacra do Céu, trabalhando com música e professores. Foi nessa ocasião também que colaborou com a Secretaria do Meio Ambiente da Prefeitura do Rio de Janeiro, dando subsídios para uma cartilha que seria lançada em seguida. A cartilha, né? Escuta, a paisagem sonora da cidade, contexto de Caco Taborda, Janete, Marisa Von Terrada e Regina Porto. Schaefer votou o Brasil em 2004, durante o 14º Encontro Internacional do Foro Latino-Americano de Educação Musical da Fladenha, em São Paulo. Como, em geral, acontece de suas vindas, provocou grande interesse entre o público presente, trabalhando com classes lotadas. Sua influência entre educadores musicais e docentes de diferentes áreas tem sido grande, principalmente após a tradução de seus dois livros para o português. Houve pensante e afinação do mundo. A fonte errada traduziu os dois. Não obstante as facetas do compositor, autor e educador, Schaefer, não obstante essas facetas serem de conhecimento do público especializado no Brasil, tanto por ter visitado o país em várias oportunidades como por seus livros, a mais conhecida é de educador musical, talvez por ter visitado o Brasil e ministrado vários cursos. Depois dessa visão geral a respeito de Schaefer, é preciso destacar que, em 1998, a produção de Pátria 9, realizada ao ar livre no Parque da Independência, no bairro Piranga, em São Paulo, teve essa produção. Esse projeto teve caráter de oficina, de criação e foi orientado pelos artistas canadenses. Na verdade, isso é como eu estou falando. Ele trabalha muito com essas ideias de instalações. Então, as pessoas vão, às vezes ficam 30 dias com ele, fazem essas instalações e tudo. Eu vou pular um pouco, porque eu acho mais interessante mostrar para vocês um videozinho dele, para não ficar muito longo essa aula. E aqui ela está só contando das visitas dele no Brasil e tudo. Tem umas fotos bonitas aqui. Eu vou pular de uma vez e a gente volta na segunda parte da aula, com vida e obra, e a gente vai ter mais uma porção de coisa bacana aqui, que vai falar das propostas em sala de aula, propostas pedagógicas e, por fim, sala de aula. E a gente ainda tem, no final, um monte de referência legal para quem quiser se especializar em Schaefer, fazer mestrado em Schaefer, doutorado em Schaefer. Então, eu vou pular para aqui e finalizar mostrando para vocês um videozinho dele. Está em inglês, esse video, mas é o seguinte. Apesar de estar em inglês, vocês vão considerar que... Vocês vão considerar que... É só olhar a imagem, que dá perfeitamente para entender. Vocês não vão ter problema com isso. Deixa eu encontrar o video. Vocês não vão ter nenhum problema, só um minutinho. Mesmo estando em inglês, então... Já achei... Atentem-se para o... Para o... As imagens, tá? Só um minutinho. É o Schaefer Listening. Ele mesmo explicando as ideias dele. Deixa eu digitar aqui. Listening Schaefer. É que eu estava em outra compra. Já estava salvo lá. Essa aqui não está. Então, deixa eu... Listening. Vejam isso. A soundscape é qualquer coleção de sons. É quase como uma pintura é uma coleção de atrações visuais. Eu acho que quando você ouvir de claro a ação, É muito miraculoso. Quando você ouvir de claro e... 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 I can hear some traffic noise From highway 7, quite distant Most interesting thing of course Is the birds at this time of the day You can hear them all directions I think if you listen carefully Your life is enhanced I think it becomes much more interesting It's the same as looking carefully If you can use your senses properly And in art we try to get people To use their senses To listen carefully To look carefully at things That enriches your life In a way the world is a huge composition A huge musical composition That's going on all the time Without a beginning And presumably without an ending We are the composers Of this huge miraculous composition That's going on around us And we can improve it Or we can destroy it We can add more noises Or we can add more beautiful sounds It's all up to us In other societies One had to exercise one's memory For sounds There were no recordings Every sound committed suicide You might say And would never be heard again Not exactly the same way And in some ways That made people more perceptive And more considerate Of the soundscape That they were living with They were more moved by it Because it was living All the time around them If you have an original sound And then you put it Through a microphone And distribute it Through loudspeakers But you can multiply that sound By millions By millions of times So we're living in a kind of Dreadful time In which we have sound overkill And that's a real problem So one thing we might think of doing Is to begin to reduce The number of sounds in our life A real sound, of course Is absolutely unique It has an excitement about it And probably an authenticity Of fidelity That will never be achieved By recordings But what you're hearing now Is not real sound My voice isn't coming from me It's coming from sounds That were made a long time ago And what happens If my voice stops What do you hear then? Thank you I'm glad to hear it Thank you I want to hear it Bom pessoal, eu vou finalizando essa primeira parte com essa pergunta, né? Listen, vocês ouvem o mundo que está ao redor de vocês? Quanto dele vocês ouvem? Quanto vocês vão passar a ouvir depois de fazer esse seminário sobre o Shaver? Eu vou ficando por aqui, deixando essa pergunta A gente volta com a parte 2 Foi um prazer, fiquem com Deus!